Durante a segunda semana de atividades do exercício Conjunto Escudo Tínia 2023, o Comandante de Operações Aeroespaciais, Tenente Brigadeiro do Ar Potiguara, o Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar Almeida, e outros oficiais generais e oficiais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da FAB, visitaram o cenário onde estão sendo realizadas as atividades militares do treinamento. Então especificamente esse exercício Escudo Tínia, escudo de parte do Comai, Tínia de parte do Comprep, Comprep treinando táticas, técnicas e procedimentos, Comai treinando comando e controle, que envolvemos no escudo a artilharia antiaérea. E nesse exercício nós temos a participação FAB, Exército Marinha das três artilharias. Então isso é muito bom, gera compreensão, gera aprimoramento, gera treinamento de todas as formas, inclusive questionamentos a respeito de atualidades, aplicação do que acontece no mundo no exercício que a gente tenta simular o real. Na ocasião, foram recebidos pelo Comandante da Base e Diretor do Exercício Escudo Tínia 2023, Coronel Aviador Busman, e pelo Comandante do 5º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar Ribeiro, para acompanharem a decolagem de oito aeronaves F-5, partindo para uma missão aérea composta. A comitiva iniciou a visitação pelo 2º Esquadrão do 1º Grupo de Comunicações e Controle, segundo o 1º GCC, sediado na Base Aérea de Canoas, onde participaram de uma apresentação sobre os objetivos e ações realizadas no exercício, além de conhecerem as estruturas montadas especialmente para coordenar e acompanhar os combates aéreos da guerra simulada. Em seguida, a comitiva foi recebida pelo Comandante da Base Aérea de Santa Maria, Coronel Aviador Marque Orato, para acompanhar as ações de defesa antiaérea realizadas nas cidades de Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Esse exercício é o coroamento de todo um treinamento operacional. Ele fecha um ciclo de treinamentos que nós fizemos o exercício tápio e a Roma-X, dando agora a visão de uma guerra convencional. Então, o exercício TINIA, ele representa a finalização do treinamento operacional de todas as nossas equipagens de combate, levando a cabo tudo o que a gente aprendeu durante o ano e tendo a possibilidade de trabalhar em conjunto com o Exército, com a Marinha e também com a Antiaérea. As atividades aéreas e terrestres do exercício conjunto Escudo TINIA 2023 acontecem até o dia 17 de novembro e visam a consolidação doutrinária de missões aéreas compostas, também chamadas de COMA-O. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.